Fala pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre o padrão de projeto bridge aqui. E esse é um padrão também estrutural e ele é basicamente igual ao adapter, tá? Então se você entendeu a estrutura de código do adapter, você não vai ter problema algum com o bridge, porque ele é idêntico. E esse é um caso onde um padrão é igual ao outro, só que o que muda entre os dois é a intenção. A gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente no slide aqui, mas o bridge tem uma intenção um pouco diferente da do adapter, beleza? Então o bridge é um padrão de projeto estrutural que tem a intenção de desacoplar uma abstração da sua implementação de modo que as duas possam variar e evoluir independentemente. Nesse caso em específico, essa intenção é o que pode confundir aqui por conta das palavras abstração e sua implementação. Porque aqui a gente não está falando especificamente de classes abstratas ou de interfaces. A gente está falando de abstração como sendo um código de alto nível e implementação o código de baixo nível, beleza? Vamos dar uma olhada nessas palavras de abstração e implementação só pra gente passar a régua nisso aqui. Abstração é um código de alto nível que geralmente delega ação para outros objetos aqui no caso. Então a abstração geralmente vai ter alguma dependência para algum outro objeto porque ela vai delegar tarefas para esse outro objeto aqui no caso. E a implementação do código é o código que realmente faz o trabalho. Então é desse modo que eles estão usando aqui as palavras abstração e implementação, beleza? E existem variações disso daqui. Então se você olhar abstração e implementação no lado do código, você vai ver que é uma classe abstrata e a implementação é uma classe que estende essa classe abstrata e implementa os métodos dessa classe abstrata. Então por isso que pode gerar essa confusão. Vamos dar uma olhada num problema e nesse padrão de projeto eu quero começar trazendo um problema que pode ocorrer aqui com a herança no caso aqui e como que a gente vai solucionar esse problema com o bridge aqui. Imagine por exemplo que eu tenha uma abstração no caso aqui. Essa abstração por exemplo na minha aplicação poderia ser um controle remoto por exemplo. E para implementar esse controle remoto eu tenho marcas diferentes, marcas de dispositivos diferentes. Vamos pensar assim, então eu tenho o controle remoto da Samsung, por exemplo, que controla dispositivos da Samsung. Controle remoto da Sony, controla dispositivos da Sony. Em algum momento do meu código eu posso adicionar uma nova marca e por exemplo eu passo a ter Panasonic, por exemplo. Então eu tenho o controle remoto da Panasonic. Se você observar esse código não há nada de errado aqui, não tem nenhum problema nesse código aqui. O problema começa a aparecer quando a abstração e a implementação, que seria essa abstração e essa implementação, começam a crescer juntas. Por exemplo, imagine que na minha estrutura eu programei o meu código dessa maneira aqui. Imagine que eu queira agora adicionar um novo tipo de controle remoto, só que esse novo tipo de controle remoto tem as mesmas funções desse controle remoto. Então nesse caso específico ele tem as mesmas funções, mas eu vou adicionar mais coisas nesse controle remoto. Então por exemplo, se esse controle tem aumentar o volume, abaixar o volume, ligar por exemplo, desligar. O próximo que eu implementar já vai ter essas coisas e mais as coisas dele. Então quando eu falo isso dessa maneira pra você, a gente já pensa logo de cara. Bom, eu posso estender essa classe aqui do mesmo jeito que eu fiz isso aqui. O problema é que os meus dispositivos também devem funcionar com esse novo controle remoto. Então se eu fizer isso dessa maneira que eu estou te falando, o que vai acontecer é isso daqui. Eu vou ter uma classe que implementa essa interface e daí dentro dessa classe, dessa classe abstrata, eu vou ter implementações pra cada dispositivo aqui. Então nesse momento do código você já começa a ver que a estrutura começa a ficar meio complexa, meio grande demais, uma hierarquia muito profunda aqui no caso. E isso só vai piorar. Por exemplo, imagine que eu queira agora ter um outro controle remoto que tem as mesmas funções desse e desse no caso aqui, só que ele implementa mais coisas. Suponha que ele tenha, por exemplo, Wi-Fi nesse controle remoto. Se eu fizer isso da maneira que eu te expliquei, agora eu vou ter que duplicar toda essa estrutura aqui de novo. Então fazendo assim, eu tenho um Wi-Fi, um controle remoto Wi-Fi e eu tenho as implementações desse controle remoto. E isso só tende a crescer. Imagina agora que eu tenho que adicionar uma nova marca de dispositivo, uma nova marca, por exemplo, LG aqui no caso. Se eu fizer isso, olha o que acontece com a minha estrutura. Ela vai só crescer, beleza? Então isso daqui que você está vendo tende a crescer meio que de maneira exponencial, no caso. Eu tenho que sempre adicionar mais coisas e mais coisas e mais coisas na estrutura. Nesse caso em específico, o Bridge vai ser a salvação do nosso padrão aqui que a gente está seguindo. Porque nesse caso, ao invés de herança, a gente vai optar por composição. Então ao invés de a gente fazer essa estrutura dessa maneira, a gente vai fazer essa estrutura dessa maneira. Ou seja, eu tenho uma abstração, como é falado lá pela intenção do Gang of War, que seria um código que vai delegar tarefas para outro código. E eu tenho uma implementação, no caso aqui. E aí, em uma das duas aqui, eu posso manter uma dependência para a outra aqui no caso. Nesse caso, a minha abstração aqui depende de um dispositivo, que também é uma abstração aqui no caso. Então ela depende de um dispositivo qualquer aqui, beleza? E aí, por exemplo, suponha que no controle remoto eu tenha o botão de Power para ligar o dispositivo. Quando eu chamar esse método de dentro do controle remoto, eu vou simplesmente delegar isso para o dispositivo. Beleza? Senão o que eu vou fazer é chamar device, porque eu vou ter aqui uma referência para o device aqui no caso. Daí eu vou chamar device.setPower, igual a, no caso aqui, o que eu estou fazendo aqui é um toggle, no caso. Diferente de device.getPower. Beleza? Então toda vez que eu chamar isso, ou eu ligo ou eu desligo a TV. Isso aqui é chamado de toggle. Eu não sei se todas as linguagens de programação suportam isso aqui, mas eu posso fazer essa inversão de valores dessa maneira, com o sinal de negação aqui, beleza? Então isso daqui, se você observar e se você observou também o padrão de projeto adapter, ele é exatamente dessa maneira que ele funciona. Então se você olhar um padrão de projeto bridge e um padrão de projeto adapter, depois de construído, você não vai ver essa diferença aqui, beleza? Então isso aqui foi a solução que eu coloquei para a gente resolver o problema da nossa hierarquia, que tem uma explosão de classes aqui no caso. Mas a estrutura real, oficial, que está no livro, só para você ter aí em mente, é essa daqui. Então é a mesma coisa que a gente tem ali, eu nem vou entrar muito em detalhes aqui, porque é a mesmíssima coisa que a gente tem aqui. Só que nesse caso em específico, eu tenho menos classes aqui no caso. Então tem um cliente que usa a abstração aqui no caso, a abstração tem um implementor aqui no caso, que é a implementação da abstração, só que ao invés de herança, aqui a gente está trabalhando com composição. Então é a mesma coisa, se eu chamar de dentro de, por exemplo, refined abstraction aqui, esses são os nomes que estão no livro ali, o método do something, eu posso chamar daqui de dentro, que é esse coisinha aqui, da implementação aqui, que vai estar aqui dentro, eu posso chamar o método something, qualquer coisa. Eu coloquei esses nomes aqui só para você ver que pode ser qualquer coisa, eu posso chamar esse método daqui de qualquer coisa e os métodos aqui nas implementações de qualquer outra coisa. É a mesma coisa novamente do adapter, eu estou basicamente fazendo essa interface inteira, essa estrutura aqui, conversar com essa estrutura aqui, beleza? E daí esse lado seria a parte da abstração, que a gente falou na intenção lá, e essa parte seria a parte da implementação. Só para te lembrar aqui, eu vou voltar aqui na intenção. Então o bridge é um padrão de projeto estrutural que tem a intenção de desacoplar uma abstração da sua implementação, de modo que as duas possam variar e evoluir independentemente. Então voltando aqui nesse slide, é a mesma coisa, aqui eu posso ter vários, se a gente voltar aqui no controle remoto, aqui eu posso ter vários tipos de controles remotos, e aqui eu posso ter vários tipos de dispositivos. Ele não precisa funcionar com um dispositivo especificamente, beleza? E daí é só eu unir as duas coisas. Eu crio, por exemplo, um touch control, e eu passo para dentro do touch control uma TV, ou um radio, uma luz aqui, o que você quiser passar para dentro desse controle remoto. Assim que você chamar o método toggle power, ele vai chamar o método de dentro aqui do radio, ou da light, ou da TV, tanto faz. Beleza? Então isso que a gente tem aqui. Agora, já que a gente falou, eu quero te trazer a diferença entre o bridge e o adapter, que no caso, do próprio livro, tá? Isso aqui não é eu que estou falando, não. Isso aqui está na página 208 do livro Padrões de Projeto da Gang of War em português, tá? Então a diferença-chave entre esses padrões está nas suas intenções. O padrão adapter faz as coisas funcionarem após elas terem sido projetadas. Ou seja, geralmente você vai usar o adapter na refatoração do código. O bridge faz as coisas funcionarem antes que elas existam. Ou seja, nesse caso, você já conhece a estrutura, então você vai aplicar o padrão de projeto bridge, porque antes de você começar a fazer o código, você já sabe como é que aquilo vai terminar, no caso. Beleza? A aplicabilidade do padrão bridge vai ser Use o padrão bridge quando você souber que sua estrutura terá abstrações, que é o código de alto nível, que vai delegar coisas para o código de baixo nível, e implementações dessa abstração, detalhes, que possam variar de maneira independente. Então o que eu te falei, se eu tiver uma abstração nesse sentido, que eu tenho vários controles remotos e vários dispositivos, e ambos podem variar independentemente, eu posso usar o padrão bridge aqui no caso. Quando você souber que o adapter poderia ser aplicado naquela estrutura, ou seja, você já conhece a estrutura. Quando você for aplicar, você já pode aplicar o padrão de projeto bridge, porque você já conhece a estrutura, então você já aplica um adapter bridge. Só que como você está fazendo antes, no caso, de dar algum problema, no caso, você já conhece a estrutura, então esse padrão passa a se chamar bridge. Você quiser dividir uma classe que possa ter diversas variantes aqui no caso, e aí é o que a gente está falando. Como, por exemplo, se você pegar a classe de produtos e suas variações de cores, se você fosse trabalhar com herança, nesse caso, você teria que ter uma classe de product e uma classe de cor, por exemplo, no caso. Não, no caso aqui, você poderia só ter a classe de product, e daí você deveria estender essa classe falando que você tem um produto que seja uma caneta azul, uma caneta vermelha, daí você tem um novo produto, camiseta, aí você tem uma camiseta azul, uma camiseta vermelha, e assim por diante. Isso faz uma explosão de classes dentro do seu sistema, beleza? Então, nesse caso, seria interessante utilizar o padrão bridge. Aqui no caso também, tem no livro, se você quiser trocar implementações em tempo de execução, porque você pode fazer isso com bridge. Porém, JavaScript já trabalha basicamente em tempo de execução. Então, a gente não precisa focar nisso aqui. Eu só quis te trazer porque se você estiver trabalhando em uma linguagem de programação que é como Java, por exemplo, ou C++, nesse caso específico, você pode trocar as implementações em tempo de execução, beleza? O que é bom no padrão de projeto bridge aqui? Ele desacopla o código da abstração do código da implementação. Então, o código da abstração e o código da implementação sendo desacoplados, eu estou aplicando o Single Responsibility Principle, no caso. Ele implementa o Open Close Principle, aqui no caso, ao permitir novas abstrações e ou implementações para código existente. Eu acho que a maioria, se não todos os padrões de projeto, vai aplicar esses princípios da programação orientada a objeto, beleza? Além disso, ele tem as mesmas vantagens do Adapter, porque ele é basicamente igual ao Adapter, ele usa composição ao invés de herança. E o que é ruim nesse padrão de projeto aqui? Se você utilizar o Bridge ou o Adapter em locais incorretos, você pode, ao invés de corrigir um problema, você pode trazer mais problemas. Porque você pode aumentar a complexidade da aplicação quando a implementação for realizada em um local incorreto ali, beleza? Nessas aulas aqui, como esses padrões são maiores, eu não vou trazer a implementação. A gente vai fazer a implementação na parte prática, beleza? Então, eu vou deixar a parte prática para a próxima aula. Então, eu te vejo na próxima aula, onde a gente vai realmente colocar a mão no código, beleza? Grande abraço!